Oh! Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago uma das minhas pessoas favoritas da internet, Rita Serrano. E hoje vamos fazer uma troca de prendas. E não vai ser uma troca de prendas qualquer, foi totalmente um desafio. E antes de começarmos com a troca de prendas, vamos vos mostrar as nossas peripécias nesta luta, nestas compras. Pois, porque nós fizemos, nós estamos a fazer este para o teu canal e depois vamos fazer para o meu, os presentes que a Rocha me vai dar a mim. E só agora é que eu estou a perceber que tu é que vais ficar com a minha parte vlog da coisa. E eu quero pedir desculpas já entre não, porque assim, eu já disse isto também no meu canal, eu tenho zero jeito para fazer vlog, tipo, assim há cara podre, sabem? Vem a fazer aquela coisa no meio do centro comercial, no meio da rua, eu não tenho jeito nenhum. Portanto, eu acho que não vais ter imenso material para... Não, podemos conjugar, podemos desencar as coisas com os filmagens. Mas pronto, eu peço desculpas. Mas vai ser muito giro. E a melhor parte deste vídeo, porque sim, eu não lhe quero chamar a um desafio, porque sinto que nós somos muito mais do colega de Youtube, nós somos mesmo amigas e fizemos questão de tuca a presente. Eu fiquei super entusiasmada para fazer isto e para começar a pensar e tudo mais. Eu estava entusiasmada e depois tive assim uns problemas, um fail ou outro, mas eu acho... Eu espero que... Foi como eu. Mas nós dividimos isto de que maneira? Nós dividimos em três categorias diferentes. Temos um presente mais pessoal, que tem a ver mesmo com a pessoa. Temos um presente sentimental, ou seja, uma coisa que nos liga às duas, um momento, uma história, qualquer coisa. E por fim, temos um presente mais goofy, um presente engraçado, de uma private show, o que quer que seja. Vamos buscar uma coisa relacionada com isso. Qual agora está a ter isto tudo e eu estou a pensar nos meus presentes? Que eu estou a pensar, oh meu Deus, eu interpretei isto de outra forma. Portanto, sem mais demores, vamos começar então com este vídeo. Vamos inserir umas partes do vlog, umas partes dos presentes, tentar aqui justificar e dar uma volta gira a esta ideia. E espero que vocês gostem. Tudo pronto para começarmos o nosso desafio. Bora. Já estamos aqui no carro. Com uma chuva intensa. Exato. Muita, muita chuva hoje. Muita chuva. Hoje está aquele dia impecável, só que não, para te enfiar dentro do centro comercial. Não, o melhor, o melhor, nós vamos enfiar no centro comercial quando já está a férias. Portanto, a malta já está toda no centro comercial. Claramente vai ser um bom desafio, mas nós já temos mais ou menos a ideia, eu pelo menos já tenho mais ou menos a ideia do que é que vou escrever para a Rita. Eu também, eu também. Eu já tenho escrito no telefone, nas notas, já está lá a ter escrito. A sério, eu estou mal posso esperar, eu estou boia, feliz. E desde que nós pensámos em fazer este desafio, eu pensei mesmo, não, eu já sei o que é que vão fazer a Rita. A Rita é muito fácil. Não, é que entretanto, quando nós estávamos a tentar decidir o que é que ia ser os temas dos presentes, eu fui trocando de ideias, mas depois hoje de manhã, quando falámos, eu pensei, não, ok, pronto, então vai ser isto, vai ser aquilo, vai ser outro, fiz assim uma pesquisa. Um bocadinho grande, porque estava indecisa, mas eu estou confiante, eu só quero encontrar as coisas. Eu também, não faço ideia. Eu disse, olha que engraçado, tu achas que o desafio aqui é fazer as compras? Para mim o desafio é isto. É gravar. É gravar sozinha enquanto estou a fazer as compras. Está bem? Isso para mim vai ser o verdadeiro desafio. Começamos já aqui nas escadas volantes, é lá assim. Tu vais primeiro a Cláudio. Eu tenho de ir à... disseste que tinhas de ir à Primar, não foi? Preciso ir à Primar porque também quero dar um olhinho na Tiger. Então, fazemos... então vai primeiro a Primar e depois comunicamos. Ah, não vais ao Tiger, é isso? Não, não vou. Vou te sentir. Eu também não quero dizer onde é que vou. Está bem, então vou a Primar à Primar. Comunicamos. Está bem. Ah, temos tempo de deixar-nos? Não. Não, já é difícil o suficiente, isto está absolutamente cheio. Eu estou a agarrar uma câmara. Sim. Então, eu estava à procura, era disto, mas em formato de porta-chaves. E eles estão à procura a ver se tem. Eu acho que há, que eu queria a Eleven, que ela adora os Stranger Things. Vamos lá ver se arranjamos. Encontrei! O Primeiro já está. Eu acho que ela vai adorar, honestamente. Ok, deixa-me olhar para aqui. Então, eu acho que a Primar é que é a que tem menos pressão, é tipo a mais engraçada, mais... Ok, eu gosto de começar pelo mais goofy, ok. E a que eu tenho aqui... Deve-se ao facto de eu querer inserir um pouco de nerd na vida da Rochinha e cruzar um bocado os dois mundos. Porque lá está. Nós já dissemos isto alguma vez, acho eu. Nós somos muito parecidas em coisas que eu digo que é tipo o corpo da pessoa. Ou seja, o básico da pessoa, nós somos muito semelhantes. Mas depois há coisas no topo que são diferentes. Em que, por exemplo, eu sou a coisa mais nerd que há, ela não. Mas ela tem uns ligeiros nerdness que eu consegui agarrar ali. E eu pensei, ok, isto pode ser bem. Pode ser uma junção dos dois mundos. Portanto, aqui fica o teu presente. Que engraçado. Eu estou nervosa com isto. Ok, vamos lá a ver. Portanto... Já agora, calma. Antes disso, eu não tive tempo para embrulhar estas coisas. Portanto, eu peço desculpa pelo nível mau dos embrulhos. Eu apanhei ela a embrulhar na Venac. E eu não tive esse tipo de momento. Tira. Oh! Adoro! Oh, meu Deus! O meu primeiro pop, amiga! Adoro! Achei que tinha de estrear no mundo. Oh, meu Deus! E aí lembra... A sério, eu não adorei! Não, a sério. Adorei. Acho que tem tudo a ver comigo. Ainda por dizer Stranger Things. É um keychain. É uma... Por isso é que é pequenino. Oh, meu Deus! Por isso é que ele é pequenino. É porque há pressões maiores. Só que eu achei que um grande ia ser... Não! Uma demasiada impressão ao mundo. E pensei, talvez um keychain seja melhor para ela. Esqueci! Isto é a minha cara! É a minha cara! Porque eu desde descobri que eles tinham keychains, que eu achei a coisa mais amorosa do mundo. Eu não sabia que eles tinham keychains. Tem, tem. Portanto, eu fui lá... Aliás, eu nem filmei essa parte, mas eu fui lá... Aliás, eu filmei mais ou menos, porque eu fui ao site da FNAC e fui ver o que é que que eles tinham de keychains. E eu pensei, deixa-me ver nos pops o que é que há que ela possa gostar. Mas, em termos de keychains, porque são mais pequeninos e são mais fofinhos e é uma introdução mais soft ao nerdness que é os pop funkos, pronto. E quando eu vi a Eleven, eu pensei, preciso de isto na minha vida. E quando lá cheguei, não a via. E ainda fiquei à volta com eles, me perguntaram onde é que estava a Eleven e até que ele me foi buscar e eu dei uns saltinhos de alegria e histria. E elas com o ego e tudo! Porque ela tem tipo o... O sangue no nariz, tem panqueca! Tem o ego. Oh, meu Deus! Adoro! Adoro! Então, o segundo, vamos para o segundo, que tem a ver com a personalidade. Desculpa, eu não estou a conseguir desistir a tua cadela, eu não estou a aguentar. Ela tem um pinguim com um chapéu de Natal na boca. Como é que é possível? Uma pessoa não consegue concentrar. Então, em termos de personalidade, personalidade da Rochinha. E eu pensei... Eu pensei em várias coisas, admito. E depois pensei, não, eu vou arranjar uma coisa que eu sei que ela vai gostar e eu acho que tu não tens, pelo menos assim eu acho que não tens. E eu vou personalizar com uma coisa que eu acho que é então a cara dela. Portanto, isto é um bocado um dois em um. É uma coisa que tu vais gostar, posteriormente vais utilizar, mas que neste momento está personalizada a uma frase que eu achei que era muito dupe. Então, este é o meu pessoal, certo? Este é o teu pessoal. E desculpa, está pessoalmente embralhado. Adoro! Adoro! Isto é totalmente a minha cara. Eu sou tão apologista disto. I saw that karma. Eu achei que tu podias dar jeito. Eu sou tão assim. Deixa o universo correr, que o universo trata de tudo. O universo trata de tudo. E isto é daquelas frases que eu adoro porque eu também sou muito assim. A sério? Não acredito muito nisso. E eu pensei, bem, vou buscar este quadro porque eu adoro isto. Eu também tenho um. Adoro! São excelentes, são da Primark, super assistíveis. Este é lindíssimo, branco e dourado. E achei lindo e achei que, um, ela podia usar isto obviamente posteriormente, não é? Que tem todas as letras, etc. Mas que, para, a frase que eu gostava que ela tivesse assim inicialmente. Que era mais da tua personalidade. Adorei, amor. Obrigada. A sério. Vai já ali, olha, para um bocadinho muito especial. Que é para toda a gente ver a frase. E este eu também sinto que pode ser um bocadinho nosso. Porque isto é muito nós. Sim. É mais que esta frase. É a nossa vibe. Retrata muito a nossa vibe. Portanto eu acho que misturei um bocadinho as coisas. Ok. Tivemos aqui um ligeiro problema. O meu plano original não foi. Portanto estou aqui no meu plano B. Do presente sentimental. E eu depois já explico o que é que tem e não. Porquê que eu estou aqui na Stone by Stone. Que vai, do bem, tem coisas lindíssimas. Não sei se sabem. Aí está uma embaixadora, portanto fica já a saber. Mas eu acho que aqui vou conseguir encontrar. Não tenho certeza. Vamos lá agora. Então estive aqui a consultar e descobrimos que Onyx, portanto a Pedra Preta, é a Pedra do Capricórnio. E também a Pedra que combate a inveja. Portanto eu acho que está perfeito para ela. Eu tenho de encontrar aqui alguma coisa que eu acho bonita e que esteja dentro do orçamento. Mas tinha um formato de lágrima. Ou se calhar era este. Não era este. Por fim, chegamos ao terceiro. Que este é o sentimental. E este. Eu juro que ninguém me pagou. Ninguém me está a pagar para ir tantas vezes a Stone by Stone. Só que eu simplesmente acho que eles têm presentes brutais. E coisas que quando uma pessoa quer uma coisa mais significante, oferece. Então, tem a ver contigo. Com o teu signo. Que eu sei que tu... Adoro. Dás muita importância. E que podemos também dizer nosso, porque nós somos do mesmo signo. Então, eu quando pensei neste presente, eu queria fazer alguma coisa que tivesse a ver com o facto de sermos Catecórdia. Do mesmo signo. Então, eu comprei-te isto. E... Esta... Calma, eu depois explico. Ok. Adorei este change of heart. É porque se eu fosse a dizer, estava a fazer já a spot. Por isso, vai valer a pena. Tu o veres e depois eu explico então o que é que significa. Oi. Estava... Já sei o que é. Não precisas dizer o que é. Tu sabes? Eu não sabia. É a nossa pedra do macio. É a nossa pedra. E que afasta a inveja. Que lindo. A sério? A sério. Eu perguntei à senhora. Qual é que é a pedra do Capricórnio? E ela disse. É onyx. Que eu acho que é assim que chama. Sim. É a pedra preta. E ela depois disse. Ah, mas também tem o significado que afasta a inveja e mais qualquer coisa. Não faz ideia. Não faz ideia. Eu filmei o papelinho que dizia os significados. Óbvio. Assim, eu... Para mim, eu arranjava uma pedra maior. Mas nós tínhamos um certo budget. Isto já ultrapassou o budget. Já assim, portanto... Quem sabe, no teu aniversário não te arranjas um... Não. Um grande onyx. Lindo, lindo, lindo. A sério. Amei, amor. Tudo a ver comigo. Era assim que fosse um vibe mais seu. Porque tinha vários desenhos diferentes. Mas eu achei que este era... Dentro do que nós falamos de fazer. E lá está. Tem aquela coisa de ser uma coisa sentimental. Porque eu sinto muito que isso seria Rita aos signos. Porque a Rita era zero bola. Completamente. Completamente. Ela nem sequer... Juro. Acreditava. Nem sequer ponderava. Eu acho. Eu ainda não sabia disso ao João. Eu acho. O Raio da Rochinha, com a história toda das Capricornianas, agora não se cala com isto. Portanto, ela diz do género. Pá, Rita, eu não sei se tu és assim como eu. Mas eu faço tal, 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 tal. E eu respondo. Amiga, sou igual. Igual. E ainda no outro dia fiz, tipo, exatamente a mesma coisa. Portanto, olha, converteste-me. Não, mas olha... Converteste-me aos signos. Estou apaixonada pelo... Gostaste. A sério, é tudo... Tão... Tão eu e tão Rita Serrana. A sério. É o que eu sinto. É muito... Eu a dar-te a ti. Eu acho que mais ninguém te daria isto. Não. É aquela coisa. Eu olho e penso... Damn. É Rita Serrana que me deu estes presentes. Não iria outra pessoa. A sério. Agora estou tão feliz. Estou mesmo feliz. Juro-vos que... Uma coisa tão simples, mas tão freaking cute. A sério. Amoroso, amoroso, amoroso. Oh pá, que bom. Oh pá, que bom. Obrigada, amiga. Tão fofinha, sério. Amei. Pronto, é isto. E este foi o nosso vídeo aqui no canal. Depois não se esqueçam de passar também pelo vídeo do canal da Ritinha, onde eu vou oferecer os presentes à Rita. Agora é a minha vez. Super ansiosa. E eu estou super curiosa para também ver a reação dela. Portanto, passem pelo canal. Eu vou deixar aqui na descrição abaixo. E espero que tu gostes muito dos presentes. Agora é para as que ia aumentar. Era isto que eu queria. Eu não queria receber para depois ficar super nervosa com os meus. Queria ir logo à primeira. É mesmo para tirar que nem um penso. Fazer logo a cena. Vamos a isto. Este foi o nosso vlog, mas hoje espero que vocês tenham gostado deste miminho. Hoje foi mais... Não foi tanto um desafio. Foi mais uma partilha entre amigas. E eu acho também importante... Foi um bocado uma desculpa para nós fazermos isto e gravarmos um vídeo. Sim, uma desculpa gira para nós podermos celebrar um bocadinho a nossa amizade. Porque o Natal também é um pouco isso. É para celebrar coisas boas. Portanto... Aqui temos. É isto. E por isso vemos-nos amanhã para mais um vídeo do Vlogmas. E até lá. Espero para vocês. Sim. Sem a Ritinha, mas vou ao canal dela. Eu vou estar a ver à mesma. Subscrevam. E se vocês subscreverem, têm todos os dias a Ritinha também. De segunda a sexta. Portanto... Um beijinho. Tchau. Tchau. Oh meu Deus, amiga. Estou tão nervada agora. Oh meu Deus. A sério. Amei tudo. A sério. Tudo, tudo, tudo. Juro-te. E eu amei este porque é... Eu olho... Eu olho e penso assim... Que criativa. É que foste mesmo criativa, amiga. Tipo... A sério. Eu pensei mesmo. Isto só poderia ser uma prenda toda. Só eu. Exato.